O curso é formado por professores do Instituto de Informática, da UFG, da Faculdade de Informação e Comunicação, da Faculdade de Artes Visuais e todos eles nucleados em torno do projeto Media Lab, que tem feito pesquisa e inovação já utilizando o tema do Big Data e Internet das Coisas. Então quer dizer, a gente parte de um processo já em andamento aqui para o nosso laboratório.